Cara, quando eu era criança, tinha coisas da história Que eu lia, que eu pensava assim Não mano, tem alguma coisa errada, não tem como isso acontecer As pessoas são melhores do que isso, não são? E aí agora eu vejo que não apenas as pessoas não são melhores que aquilo Pessoas que me criaram Não são melhores que aquilo Então isso me causa um desconforto Eu não sei qual é o meu papel Nesse momento histórico, tá entendendo? Tipo, eu tenho que ficar na minha, eu tenho que só me alienar Porque ficar antenado em tudo que acontece no mundo Você fica muito desesperado e deprimido Eu tenho que combater isso mais de frente Eu tenho que só falar dos meus joguinhos mesmo Que é isso que eu sou qualificado pra falar Me causa uma incerteza Do que que eu tô fazendo no mundo, tá entendendo? Não, é que é, realmente Tu foi pra um ponto mais pesado, né? Quando eu tava falando É mais filosófico, é mais filosófico, eu diria Não, eu diria mais pesado mesmo Porque o que eu tô entendendo é que basicamente Tu tem familiares que acreditam que preto nem a gente E que, sei lá, alguma coisa nesse tipo Cara, é coisa um pouco próxima disso Não chega preto na gente Mas eles compram discursos de Cara, a polícia não é mais truculenta A polícia não é truculenta com os negros É porque os negros são mais violentos mesmo E aí a polícia tem que responder à altura Eles falam, eles pensam assim Que é um pensamento bem extrema-direita mesmo De fascismo mesmo, abertamente Supremacista branco, eles pensam assim Então, pra mim, é chocante ouvir isso Tipo, cara, você não entende Tipo, aí a gente entra numa tangente gigantesca Mas pra resumir esse ponto específico Eu já tive essa discussão Você não acha que aconteceu algo Na história relativamente recente De uma certa comunidade Que os colocou em desvantagem Isso aumenta as chances de que uma pessoa Que veio dessa comunidade Acaba com menos oportunidades E quando se tem menos oportunidades Invariavelmente você vai ser recrutado Pelos lados mais obscuros da nossa cidade Os lados mais perversos E vão fazer merda Então não é que... O que você tá sugerindo? Que o negro é predisposto a ser violento? Ou aconteceu alguma coisa Que desprivilegiou essa comunidade De forma macro Que até hoje Porque escravidão não foi tanto tempo assim Os reflexos de certas políticas Certas práticas sociais Elas perduram por bastante tempo Não é como se, tipo Libertaram os escravos hoje Amanhã, igualdade plena A sociedade simplesmente não funciona assim O ódio contra pessoas negras Pensar que eles merecem só Uma posição de subserviência Foi uma coisa que foi semeada Ao longo de várias gerações Isso não acaba assim Num piscar de olhos Só porque agora Escravidão é ilegal Então existe todo Tipo, o que a gente presencia hoje, Wagner Não existe num vácuo Tá entendendo? Tipo, tudo que a gente vê Foram estruturas que foram montadas De vários aspectos Tipo, o prédio que você vê hoje Ele não surgiu do nada aqui ontem Necessitou-se Uma situação Em que a indústria existiu Pra construir aquele prédio E habitar aqueles escritórios E aquilo agora é uma estrutura Que existe no nosso mundo Mas aquilo é a ponta de iceberg De várias decisões anteriores E eu vejo que racismo, por exemplo Desigualdade social É isso também É um prédio que a gente tá vendo Que a gente não pode só Ah, isso aqui apareceu aqui do nada Não, tem um alicerce que construiu aquilo Tem uma sociedade que se reuniu Querendo ou não Pra estabelecer aquilo que a gente vê hoje E aquilo que a gente vê hoje Nessa metáfora que eu tô falando É no caso, por exemplo, o racismo O racismo ele não é Ele não é só tipo Ah, eu sou um cara racista Eu sou um cara não racista Tem isso Mas a análise que eu faço no macro É tipo Como é que a sociedade em geral Olha pras coisas que acontecem Com essas pessoas No caso negros E falam Ah, deixa pra lá Eles tem que Eles tem que se virar E batalhar E essa coisa de racismo Aí é desculpa Isso é vitimismo Tem gente que pensa assim E eu falo Cara, quando eu ouço isso Me parece que você tá dizendo Que o que aconteceu na história É irrelevante Pra o que acontece hoje E tipo Cada pessoa tá vivendo hoje Só o fruto dos seus esforços E dos seus fracassos Mas não é bem assim Tudo que você tem hoje Foi o seu esforço Você é um cara que trabalha Óbvio Mas você não poderia estar Onde você tá Se os seus pais, por exemplo Tivessem tomado a decisão De não te criar da forma que te criaram E os pais deles E eles tivessem poucas oportunidades Eu não tô querendo dizer Que um cara que é pobre Não pode ascender socialmente É claro que pode Mas a gente sabe Que toda a galera Que tá, por exemplo Hoje na favela Eles não vão todos Virar empreendedores E se dar bem A gente sabe que isso não acontece Não é pra todo mundo Muita gente vai Nascer na pobreza E morrer pobre Porque existem estruturas Que os Que seguram ali Tá entendendo mais ou menos? Não, absolutamente Tu tá basicamente falando Tu começou falando De racismo estrutural Agora tu tá Ampliando pra questão É Econômica Social De forma geral Justiça social e econômica Isso Isso, exatamente Eu entendi Isso, isso Bom, tu já Trouxe um assunto bastante Que assim Dá margem pra muita discussão Mas tipo Faz sentido o que eu falei Eu pareço um esquerdista maluco Que quer te Tá entendendo? Parece maluquício O que eu falei? Um absurdo Completo? Eu tava escutando assim Eu tenho uma opinião Sobre isso Obviamente Eu tava pensando Que talvez Muita gente Que tá acompanhando aqui O vídeo nessa hora Pode tá pensando Tipo Tá esquerdando pra caramba Tá falando aí De racismo estrutural Mas eu pareço Mas eu pareço pra você Um esquerdista maluco Não, eu ia chegar Nesse ponto Mas eu acho Obviamente que Tudo isso que tu tá falando Tem sentido Eu não nego A existência De um racismo estrutural É óbvio Que tipo A gente vai Analisar os números A maior parte Dos crimes É cometida No Brasil Por negros A maior parte Da população carcerária É negra E por que Será que isso acontece Será que é porque Eles são mais violentos Será que é só uma coincidência Não É obviamente Porque Ok ó Wagner Uma coisa muito importante Que eu te peço Que você estimule isso No seu núcleo de influência Também Que você até é um influenciador Maior que eu Quando a gente vê as coisas No mundo É muito importante Primeiro Não joga uma conclusão Na cara A pergunta que você fez É crucial Por que que isso acontece Tipo Eu tenho uma opinião De por que que isso acontece Mas será que tem gente Estudando isso Alguém que pensou Um pouco mais do que eu Porque a gente é novo Cara A gente chegou agora A gente é bem recente A gente é adulto Agora que a gente está começando A ver o que é o mundo Ao nosso redor Mas as vezes As coisas que a gente percebe Há décadas Tem gente que Te dedicou a vida Para estudar isso De fato Tem gente que acertou Nas suas análises Tem gente que errou Mas é interessante A gente ter a curiosidade Eu não penso Não Eu Isinobre Tenho a resposta de tudo Eu vou agora ensinar Para o Wagner Não Eu tenho a curiosidade De por que que o mundo É como é Eu fiz algumas pesquisas Algumas coisas eu concordo Algumas coisas eu discordo E com isso eu vou moldando Pouco a pouco a forma Como eu vejo o mundo O que eu penso hoje Está passivo a mudar Daqui a um ano Daqui a dois anos Talvez amanhã Eu vejo alguma informação nova Que faça me repensar Mas o importante É ter curiosidade Eu sei que você discorda Da forma como eu vejo o mundo Eu tenho curiosidade De saber qual é a sua explicação Para essas coisas Em vez de automaticamente dizer Ah, esse cara é um nazista É, isso é importante É importante Tentar entender Inclusive uma coisa Que eu ia pegar ali Já que a gente vai entrar Nessa questão do racismo Que é bastante complexa Um ponto que eu queria Falar no começo Disso tudo Sobre a gente Não simplesmente Tampar os ouvidos Quando alguém que está falando Está do outro lado Do espectro É o fato de que Uma coisa que eu saliento muito Aqui no meu canal Em vários vídeos Eu já falei isso Mas é realmente muito importante Bater nessa tecla A gente precisa sempre Avaliar A opinião E não julgar Simplesmente o interlocutor Tipo Ah, é o Izzy Nobre Que está falando Então com certeza é bobagem Não, escuta o que ele está falando Porque o que ele está falando Pode fazer sentido Total, velho O que ele está falando Tipo assim Não é porque Sei lá O Lula Que é uma figura Que todo mundo sabe Que eu não gosto nem um pouco Não é porque o Lula Chegou lá e falou Que a água é molhada Que eu vou chegar e falar Não, a água com certeza Não é molhada Se o Lula falou que é molhada Então ela não é Cara Não é porque o cara É completamente Contrário Ao que eu acredito A minha Ideologia que eu defendo Que tudo que ele falar Vai estar errado Então a gente precisa escutar E tentar entender realmente Porque pode ter um sentido por trás Dito isso Eu concordo Com a tua análise Eu acho que A gente sim Vive reflexos A gente ainda sente Os reflexos Da escravidão O fato de que Os negros Eles partiram De uma posição Muito desprivilegiada Faz com que até hoje Muitos deles Continuem nessa Nessa condição Tipo não é à toa Que a maior parte Da população carcerária É negra Ou que Tem a discussão Que a gente poderia falar Entre negros E Pardos Mas enfim Esse é bem complicado Porque o Brasil É um país muito complexo Em relação a essa Identidade étnica Complicado pra caramba Pros padrões Assim Pra simplificar Uma pessoa no Brasil Que tem a pele clara Ela não vai enfrentar Certas dificuldades Que uma pessoa Com a pele mais escura Enfrenta Seja negra Parda E a gente pode incluir Até pessoas que não são Tipo pele mais escura Mas que são Visivelmente identificados Como pertencentes A outra etnia Como um indígena Por exemplo Um indígena Ele não entra tão facilmente Na definição de pardo e negro Ele é um outro grupo Mas ele vai também Sofrer esse tipo de coisa Porque vem de uma comunidade Que foi oprimida E eu sei que oprimida É um termo super clichê Mas é porque Não tem outro jeito De explicar Eram pessoas Que estavam vivendo A vidinha deles de boa E de repente Chegou um monte de gente Falando A gente que manda Aqui nessa porra Você que se foda E fizeram isso por séculos Então não tem como achar Que essa galera Vive hoje totalmente de boa O que você falou É que tá A curiosidade de entender Por que isso acontece Você vai numa periferia E tipicamente Você vai ver pessoas Com pele mais escura Claro que tem branco Na periferia também É óbvio Eu sou branco E a minha família Morava na periferia de Fortaleza Eu sei disso Mas se a gente for analisar A população no geral Quando você vai Numa região mais periférica Você nota que as pessoas Não é o tipo de gente Que você viria por exemplo Num restaurante caro Em Los Angeles Sim Com certeza Você vai Cara eu vou no Brasil Com certa frequência Eu vou em Tipo como eu tenho Uma certa condição financeira Eu vou em locais Eu fico hospedado Em bairros mais bacanas Vamos dizer assim Um nível mais alto Eu vou em restaurante Nível mais alto E não tem como eu não perceber Que os clientes Tipicamente são todos brancos E o pessoal que trabalha Na cozinha e garçons Tendem a ter pele mais escura Eu percebo isso Em todo restaurante caro Que eu vou no Brasil É coincidência Os negócios estão todos Eles se reuniram E eles falam assim Gente vamos só aplicar Para a vaga De garçom E de gari Vamos fazer só isso Novamente Eu estou dizendo Que não tem branco Que ocupa essas vagas É claro Que eu não estou falando isso Mas se você for Intelectualmente honesto E você olhar ao seu redor Você vai ver Que no geral Essas vagas Mais subserventes Acabam sobrando só Posições mais de subservência Você vê O casalzinho Isso é clichê Você vê o casalzinho Global Passeando na orla Com a criança E a babá Tem uma pele Visivelmente mais escura Do que eles Se você não vê isso Como um reflexo Tipo Do que acontecia 300 anos atrás Que é a mesma coisa O cara branco Rico Com a sua esposa branca Rica Tem a criança sempre rica E a pessoa negra ali Servindo como Ajudando a criar o filhinho Na posição em que ela vai Receber muito menos benefícios E muito menos prestígio De muito menos privilégios Por causa daquilo Não é coincidência É um reflexo Melhorou muito É claro Essas pessoas estão Em posição melhor Do que quando eram escravas É claro Mas a gente ainda está Progredindo naquilo Quando eu olho Como eu falei Eu vou no Brasil Por ter um certo privilégio Socioeconômico Eu tenho esse acesso Eu posso estar em locais Que Eu sei Que tipicamente Eu olho ao redor E é só branco lá Cara Se eu ignoro isso Eu estou sendo Conivente com isso Que as pessoas Estão tendo menos oportunidades Entendeu? É Eu entendo completamente E pra falar a verdade Eu acho que Isso é É uma das coisas Que justifica O motivo pelo qual O discurso Da esquerda Ele seduz E vende muitas vezes A ideia de que Realmente é mais A luta por justiça Por igualdade Porque É uma pauta Que eles obviamente Se aprofundam mais E que faz sentido E que é importante No papel No papel Idealmente É isso Mas a gente sabe Como você reconheceu Tem o ideal Daquela proposta E tem o que realmente Acaba acontecendo Não é porque Eu concordo Exatamente Desculpa Te interromper Eu só Para terminar a frase Não é porque Eu concordo Que existe racismo Estrutural Que eu vou Imediatamente Concordar com Todo e qualquer Participante Do movimento negro Às vezes eles têm Práticas que eu Peraí Aí eu já não Concordo tanto Eu concordo Com a sua visão Eu concordo Com muitas das soluções Que se propõe Mas como por exemplo Eu fiz um vídeo Sobre a morte Do George Floyd E eu fui detonado Brutalmente No ano passado Pelo movimento negro Por quê? Porque eu estava Tentando explicar Como é que funciona A radicalização na internet As pessoas que são Muito racistas mesmo Os símbolos que eles trocam A dialética Que eles têm Eu estava achando Esquisito Que eu me senti sozinho Todos os meus pares A bolha Em que eu estou inserido Eu estava falando Galera Olha como é bizarro Que certos discursos De supremacistas brancos Estão sendo repetidos Por gente famosa É esquisito isso E aí começaram Nossa O Izzy está vendo Nazismo em todo canto Nossa O Izzy está maluco E aí eu falei Frustrado Que eu me senti sozinho Parece que ninguém mais Está acompanhando O que acontece ao redor do mundo Com o surgimento De supremacistas Nazistas declarados Aparecendo nas ruas Dos Estados Unidos O país que lutou Mano Pensa nisso Como é bizarro Os Estados Unidos Foi um dos principais países Que lutaram contra o nazismo Os Estados Unidos Rússia e Inglaterra França também Vários países Não quero tirar o mérito De ninguém Mas os Estados Unidos Os caras foram para tudo Partiram para cima Foram para outro continente Eles condicionaram Toda uma geração De gente nova A pensar A gente tem que ir lá E bater nesses caras Antes que eles iam para cá Então vamos lá Comprar a briga Porque isso que é importante E aí Menos de 100 anos depois Gente criada Nesse país Está levantando Bandeira nazista É muito bizarro É muito bizarro E aí agora A gente vê Eu que sempre acompanhei Essas bolhas De maluco nazista Na internet Eu sempre vi isso Na gringa E eu estou vendo Os mesmos discursos As mesmas estatísticas Os mesmos símbolos Os mesmos memes As mesmas Entre aspas Brincadeiras Sendo repetidas No Brasil Então Eu comentei Que para mim é bizarro Parece que eu estou sozinho Ninguém vai estar vendo isso Aí Muitas pessoas Da comunidade De movimento negro Não todas Mas muitas pessoas influentes Pegaram Pincelaram Só aquele ponto E criaram a narrativa De que o Izzy Nobre Acha que é o único Que luta contra racismo Resultado Eu fui cancelado De uma forma brutal Cara Então para mim Foi muito bizarro Porque eu estou tentando ajudar Eu estou concordando com vocês E aí por causa de uma fala frustrada Que não era nem contra vocês Estou falando contra o meu público É a minha bolinha de influência Os meus amigos que são brancos É deles que eu me referia E aí estão me batendo Porque eu estou criticando os brancos Que não estão sendo tão antirracistas Que não estão me ajudando A comunicar Olha o perigo Dessas ideologias Que estão se espalhando Aí eu fui cancelado brutamente